Abacaxi de Marataízes, geleia de Pancas, cacau de Linhares, Roberto Carlos de Cachoeiro de Itapemirim. Tem de tudo por aqui. É o Espírito Santo em um só lugar. Cachoeiro tem especial o carisma das pessoas, principalmente quando eu fui pra lá e não era nem conhecido como cover do Roberto. Fui recebido assim com muito carinho. A cidade eu acho muito linda, aquele rio Itapemirim é fantástico. Enfim, é uma cidade acolhedora. A feira dos municípios voltou depois de mais de 20 anos. Quem quiser visitar o pavilhão de Carapina até o dia 3 de setembro vai encontrar uma variedade de estandes e conhecer mais sobre a diversidade artística, cultural e gastronômica do nosso estado. Teremos aqui também a possibilidade de você fazer compras de diversos produtos que esses empreendedores desses municípios estarão apresentando nas estandes que estão distribuídas aqui no espaço, no pavilhão de Carapina. Então, além de um grande espaço de lazer, que vai ter muito show, de alegria, de felicidade, de animação, também é um grande espaço de aprendizagem. Por aqui é possível fazer uma viagem pelo estado. Os 78 municípios capixabas estão representados aqui pelas regiões turísticas. A ideia é que a feira consiga fortalecer o senso de identidade cultural e propiciar oportunidades de negócios aos empreendedores capixabas. A Fabiane é de Colatina e produz chocolates. Ela é uma das responsáveis aqui na feira por mostrar o que a Princesinha do Norte tem de melhor. A gente faz chocolate especial, desde o cacau até o processamento final. Então, a gente trouxe os nossos chocolates para mostrar um pouquinho desse produto, representando Colatina, com mais seis empresas. Então, assim, é muito bacana esse evento, porque a gente consegue mostrar para o consumidor final a qualidade e o diferencial do nosso produto. E ainda pode fechar várias parcerias. E se engana quem pensa que o Espírito Santo não tem muita coisa além da moqueca, viu? Por acaso, você já ouviu falar de azeite de abacate? Aqui tem. A feira é uma oportunidade de fazer negócios e conhecer os novos produtos. A Sayonara, por exemplo, é de São Mateus. Ela produz e comercializa bebidas alcoólicas. Cachaça, rum, whisky, tudo com a própria marca. Ela tem aproveitado a feira para divulgar os seus produtos. São Mateus trouxe também o biju, que é muito famoso lá. E trouxe vários artesanatos, tanto crochê, quanto tudo feito à mão. Que é um pedacinho de lá para cá. Bacana, mesmo que o espaço é pequenininho, mas deu para trazer um pouquinho de cada coisa para mostrar aqui na feira. O Ivo também tem aproveitado. Ele é produtor de cacau e está representando Linhares. A cidade é a maior na produção do fruto no estado. Linhares representa 80% da produção de cacau do Espírito Santo. Então, por isso que ela é chamada da terra do cacau. Hoje, a gente trouxe aqui para a feira mais de 18 produtos oriundos do cacau. Então, temos cacau, cacau em pó, cocadas, amêndo caramelizado, chocolates, nibs, drageados. Uma linha bem completa de produtos. Da pequena Itália, presente no Espírito Santo por causa da imigração na região serrana, até os grandes ícones que representam o nosso estado, como o Palácio Unchieta. Tudo está aqui. Nós temos um parque de diversões aqui, com arroba gigante, com touro mecânico. Nós temos uma fazendinha, para o pessoal entender como é que funciona uma fazenda. Nós temos uma grande estande de flores. Temos 10 restaurantes regionais com comidas típicas, 20 cervejarias, o coreto. Nós teremos 40 atrações artísticas somente capixavas, todo mundo é capixavo. Além de mais de 50 manifestações culturais que estarão aqui passando durante os quatro dias.